Foi na avenida Natalino Fausti, na área urbana do município, no início da noite. Darcy Vicente, 69 anos, e Manuel Vicente, de 70, estavam nesse carro que seguia sentido a unidade de pronto atendimento municipal, quando bateu nesse caminhão que seguia no sentido contrário. Os irmãos morreram na hora. O motorista do carro e outro passageiro sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao hospital pelos SAMU e bombeiros. O acidente ainda envolveu esse outro carro que seguia no mesmo sentido do gol. O motorista não ficou ferido. Após o trabalho da perícia, os corpos dos irmãos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do município.